Fala galera, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, eu já estou trazendo para vocês a Play Store Pro. Como vocês sabem, é o site lá que a gente atualiza ela constantemente aí. Muita gente pergunta, mas qual é a diferença dela para a CMarket, já que ela é baseada na CMarket? A diferença é que eu tirei os anúncios, certo? E deixei um design próprio que a gente mesmo criou. O que acontece galera, muita gente está deixando, está apostando sem deixar os créditos. Então quando vocês olharem Play Store Pro que não for no site baixarapkmod.com e não tiver os créditos, por favor comentem, peçam para eles botarem os créditos. É a única coisa que eu peço para botarem os créditos para o site, entendeu? Porque galera, dá muito trabalho fazer um aplicativo desse aqui. E é isso aí. Vou mostrar para vocês como ela ficou. Essa aqui é a versão 13.2.0. Possivelmente quando eu atualizar eu vou fazer outro vídeo. Se você está vendo esse vídeo e já está na versão futura, não muda nada em questão de design praticamente. É mais ou menos, é mais só atualizações de correção de bugs, algo assim. Então vamos lá. Quando você abre aqui, você já quer a barra de pesquisar. Para você pesquisar o aplicativo que você quiser. Antes tinha uns anúncios que ficavam, né? E eu acabei retirando eles. Abriu também em tela cheia e tal. Galera, eu queria agradecer também aos dois mil inscritos. Eu não teria conseguido nada desse que eu estou conseguindo agora, né? Sem vocês, no caso. E realmente, muito obrigado. E é isso aí. Olha aí, galera. Como vocês podem ver, nova launch Prime. Mod Unlocked, que é desbloqueado. Ou seja, essa é um premium desbloqueada. E você instala. Eu vou vir aqui para baixar. E vai começar a baixar o novo launch. Antes que vocês me perguntem. Isso aqui que eu estou usando não é o meu celular, certo? Eu estou emulando no computador, que eu acho mais fácil para gravar. Eu tenho uma qualidade de áudio melhor também. Aqui minha internet não está muito boa, então vai dar esse erro aqui. Mas fiquem tranquilos que de vocês com certeza não vai dar esse erro aí. O emulador que eu estou usando aqui no computador. Ele é muito bom, galera. Ele pega em alguns computadores que não tem um hardware tão bom. Então é isso aí. O nome do emulador é Memo. E eu vou estar deixando no primeiro link da descrição para vocês fazerem o download, beleza? Então é isso aí. Esse aí foi o vídeo da Apple Store Pro. Espero que vocês tenham gostado. Ah, lembrando também que nessa barra aqui lateral, ó. Nessa barra lateral aqui. Eu deixo aqui os créditos para o site, beleza? Então não adianta o cara vir querer dizer que é... Ah, eu peguei no site e tal. Não. Você pode até ter pego lá no site e tal, mas você vai ter visto que aqui tem os créditos para o site deles, que é criado por baixar a Tecamode.com. E é isso, galera. Mais uma vez ressaltando que isso aqui é basicamente só uma edição e eu tirei algumas coisas do aplicativo. Eu não, como eu posso dizer para vocês, não fui eu que criei a base do aplicativo e tudo mais. Porque muita gente aí quer levar os créditos pela criação do aplicativo, mas não. Isso aqui é ACMarket. E é isso aí, galera. Eu vou estar deixando o link da descrição também do ACMarket, porque esses caras vocês queiram baixar já, hein? Usar a versão original com anúncio e tudo mais. Mas é isso. É tudo muito valeu. Não muda nada. Assim que sair a versão do ACMarket, eu atualizo a questão do T3. Faz como a gente funciona assim. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal e até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho